Uma biblioteca para notificações que é muito leve e elegante. Vamos rever uma das mais tradicionais e conhecidas bibliotecas de animação CSS e que tal visualizar espacialmente todas as possibilidades de transformação CSS? Tudo isso agora no DPW Expo. Easy Toast é uma biblioteca para notificações elegante, responsiva, flexível e bastante leve. Das possibilidades que ele oferece, temos aqui Info, perceba que está aparecendo aqui embaixo, um Success também aqui, temos um Timer, mas também é possível fechar manualmente, um Warning e um Error. Veja que também é possível disparar várias notificações ao mesmo tempo. Elas vão se encavalando por ali. Temos também um exemplo de Questão, em que é possível selecionar uma opção e dar um Confirm. Aqui eu estou colocando a idade de 31 a 40, mas essa não é a idade não, é só um exemplo. Temos aqui um Progress, em que essa barrinha pode ser manipulada de diversas maneiras. E até Custom, em que é possível montar diferentes notificações, inclusive com Callbacks. Vamos aqui a mais uma e aí está. Bastante elegante mesmo, tal como ele diz que é. Caso tenha interesse, você pode dar uma olhadinha no Change Log, mas o que interessa mesmo é que ele tem a instalação bastante facilitada através de NPM ou Power e inclusive o seu uso é bastante tranquilo. Lembrando que com iCommun ou fonte Awesome, você obtém os ícones necessários. Mais abaixo, todas as suas possibilidades de API e exemplos de uso. EasyTouch deve estar na sua lista de considerações quando precisar de notificações em um projeto web. Animate CSS já é um velho conhecido do mundo front-end. Inclusive, há um vídeo antigo no canal com um tutorial mais completo. Mas hoje, gostaríamos de trazê-lo novamente para o Expo. O Animate CSS, como sugere o próprio nome, anima via CSS elementos quaisquer na página. Então, no demo que ele oferece, temos aqui grupos de animações e a possibilidade de testar cada uma delas. Clicando no botão, anima-se, por exemplo, Bounce. Temos aqui o Swing, mais para baixo, Rotate Out, opções com Zoom, como Zoom Out e Zoom In. E essas dezenas de opções para animações. Olhando no GitHub, a instalação é bem tranquila com NPM ou Yarn ou diretamente usando a CDN. A maneira correta de se usar é alterando, ou seja, adicionando ou retirando classes via JavaScript. Então, no elemento que se precisa animar, adiciona-se a classe Animated, seguida da classe do efeito que se quer. Claro, existem algumas outras possibilidades, mas a base é isso. Ele é bem simples, muito tradicional, talvez uma das bibliotecas de animação mais tradicionais da web. E fica aí, novamente, a nossa indicação para o Animate CSS. Tá gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. CSS Transform Functions Visualizer É um site em que é possível visualizar transformações CSS aplicadas a elementos. Abrindo o menu de controle, temos aqui diversas opções para se trabalhar. Ou melhor, para se brincar. É possível ver que o front é selecionado. E, à medida em que vamos mexendo nesses controles, inclusive com opções de randomização reset, é possível ir revelando mais desse elemento. Por exemplo, aqui o front e o back. Brincando com esses controles, chegamos a resultados para ver na perspectiva, através de transformações, o que o CSS nos oferece. Então, temos rotações em 3D, perspectiva, o origin disso, scale, translate e skill. Tudo isso para ir vendo como essas alterações afetam aqueles elementos que ali estão. Temos também uma total randomização e um reset. Você pode estar se perguntando, além do óbvio benefício de entender espacialmente como é esse tipo de coisa no CSS, qual seria o benefício do CSS Transform Functions Visualizer. E aqui está o segredo. Ao inspecionar o elemento, é possível que você, depois de aplicar os efeitos que quer, copiar este código e colocar dentro das transformações feitas no projeto em que você está trabalhando, no elemento que você quer transformar espacialmente. Então, você pode usar o CSS Transform, esse site, para fazer as transformações, colocar no ângulo que você precisa, copiar esse código e usar isso como um poderoso atalho, uma poderosa ferramenta para você ter um CSS dessa natureza mais facilmente à mão. Essa é a grande utilidade do CSS Transform Functions Visualizer. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E com isso, finalizamos as indicações de hoje.